Fala galera, aqui quem fala é o Pox, eu acabei de soltar um vídeo já sobre o trailer de gameplay da nova season, mostrando as novidades que vão ter, e aqui vamos falar de patch notes, que tem coisas quentíssimas, coisas polêmicas, a gente sabe que essa season a estrela é o Apex, quando foi lançado, de 2019, chegou o modo de jogo, vamos entender tudo que tá rolando nesse modo de jogo, temos também o rework da Lifeline, um retrabalho em todas as habilidades e tal, E claro, essa season, as estrelas são as lendas de suporte, porém a Lifeline teve esse rework, mas quem vai roubar a cena, eu acho que é o Newcastle, vocês vão entender, tá? De começo então, nome da season, direto da fenda, e eu vou lá pra baixo rapidinho, pra galera que joga no PS5 Pro, temos algo bastante legal aqui já, tá? Primeiramente, deixa eu achar aqui, olha aqui ó, com a temporada 23, Apex Legends utiliza o desempenho extra do PS5 Pro, quem joga pode esperar uma resolução ligeiramente maior, e taxas de quadros mais estáveis, além de um aumento na qualidade dos modelos no modo desempenho 120Hz. A galera tava reclamando aí, de resolução estranha, não dá pra enxergar de longe, agora espero que vocês consigam, e que tenha melhorado, pelo menos um pouco, né? Não sei se melhorou 100%, mas beleza. Direct X12 também aqui é bom falar, pra quem joga no PC, não é mais beta, então você pode utilizar o Direct X12, que segundo eles, tá melhor, tá mais estável jogar no Direct X12 no Battle Royale, beleza? Vamos voltar pra cima então de novo, e vamos lá. Primeiro de tudo, aqui tem o trailer que eu já mostrei pra vocês, tem o vídeo anterior e assista, porque vale a pena, e claro, uma das estrelas aqui da temporada, modo novo, Royale Original, tá? Volte no tempo para experiência, e começou tudo, o Royale Original, é o novo modo de tempo limitado, leva os jogadores ao Apex Original por volta de 2019, são as antigas armas, lendas, habilidades, regras e mapa que começaram tudo. Isso significa que não há blindagem EVO, ou melhorias de habilidade, somente destreza e inteligência para sobreviver aos jogos Apex. Beleza, gente, vamos lá então, sem mais delongas aqui, tem outra frase ali, mas vamos ver o que tá rolando aqui, além disso. O Apex normal continua, depois dos 6 anos, claro, a gente não voltou completamente, ali é um modo de tempo limitado, pra gente ter aquele, né, aquele hype, aquela nostalgia. Aqui temos então a Lifeline reanimada, gente, ficou muito mais viável de se jogar com a Lifeline, agora eu acho assim que ela se comporta mais como ela deveria se comportar desde o começo, realmente uma lenda de suporte que causa um impacto super positivo ao utilizá-la, beleza? E vamos entender o que foi alterado. Primeiro, passiva, vocês já viram aqui, ela agora vai poder planar com o Doutor Cura, beleza? Segure o salto no ar para usar o Doutor Cura para planar brevemente, claro, você não vai ficar planando pra sempre, né, ele tem um tipo um combustível, como se fosse ali o jetpack da Valk, mas você pode planar, pular de um high ground pra um lugar menor, onde muitas lendas não vão conseguir chegar, agora ela consegue. E também, claro, ativa o Doutor Cura pra reanimar aliados, deixando a Lifeline livre pra defender, como já é de costume aí, tá? Tática agora, Doutor Cura, Drone de Cura, Doutor Cura, cura aliados próximos, o Doutor Cura pode ser designado para seguir aliados assim que for implantado, ela pode implantar de longe os aliados, e o Doutor Cura agora vai seguindo e pode conectar a mais de um aliado, tá? Suprema agora, que foi completamente remodelada, a Auréola do Doutor Cura. Jogue o Doutor Cura para ativar o sistema de escudo de Auréola. Todos os jogadores dentro usam consumíveis, vida e escudos mais rapidamente. É como se fosse um domo sem a parte de cima, todos lá dentro furam mais rápido, além de ser, não passar bala nunca, é tipo, invencível enquanto tá lá. Claro que você pode entrar, você pode sair como se fosse um domo do gibão, tá? Então isso aqui faz todo sentido agora, sei lá, às vezes você tá, uma pessoa caiu no meio do aberto, antes você ia a Lifeline lá, igual uma anta, clicava no cara lá e matava o jogador porque todo mundo atirava. Agora você pode colocar sua ult, criar um campo de proteção, clicar no cara, o cara vai ressar. Se a gente vem ali com o laser que já ressa com vida e tal, ainda vai poder curar mais rápido dentro ali da Auréola do Doutor Cura. Então vamos ver como a Lifeline vai se comportar agora, super interessante, beleza? Melhorias, voo estendido, combustível do Doutor Cura dura mais um segundo e meio, isso aqui são as melhorias, os perks agora, né, já que comprei um rework, temos perks novos também. O pacote de baterias, você vai poder escolher entre voo estendido ou pacote de baterias, mais uma bateria por acúmulo, seja a quantidade de baterias nas caixas de abate. Temos aqui o nível 3, quando você pega o roxo, você pode escolher entre esses dois. Rádio aprimorado, aumentamos o alcance de atribuição do Doutor Cura em 50%, né, então vai curar mais de longe ainda. E recarga de tática plus, que reduz o tempo da recarga de tática em 10 segundos. Temos também Relíquias da Fenda, que são esses pacotes especiais que são achados, né, no meio da partida. Vou dar uma lida aqui pra vocês entenderem. As Relíquias da Fenda vêm da instável Fenda do Céu, criando uma ruptura temporária na realidade que fornece aos competidores dos jogos Epex armas poderosas e um novo item de espaço sobrevivência. E de reforço, que pode lhe dar o impulso que você precisa. Pode-se dizer que eles têm nomes apropriados. Pegue o lançador EPG-1, Jesus, quem jogou Tetofor vai lembrar do EPG-1. Era uma arma massivamente destrutiva, né, que EPG é como se fosse um RPG, tá? É um bagulho absurdo, tipo uma bazuca, assim, futurística, que... Futurística ou futurista? Futurista, futurista. É um português bem dizido aqui. Inclusive, você pode mirar pro chão e se auto-explodir pra você poder voar. Então, assim, a gente teve aquela conversa com os desenvolvedores ali antes. Eles falaram que eles deram uma balanceada, claro, mas é uma arma que é pra ser forte. Vamos ver o quão forte é. Isso aqui, obviamente, só vai rodar nos modos ali casuais, né? Na ranked, no competitive C, não vai ter, então, tranquilo. Dando explosão, capacidade de salto com foguete. Acione os encaixes exóticos, como roubo de vida, curando a cada acerto e recarregando instantaneamente a vida, a blindagem e um tiro na cabeça. As relíquias da fenda aparecerão aleatoriamente durante cada partida, em várias rodadas. Elas serão fáceis de identificar pra você e seus inimigos. E também informarão se uma equipe inimiga chegou lá primeiro. Destrua a relíquia da fenda pra receber sua recompensa. Mas fica atento, o anel mexe com a estabilidade deles. Beleza, aqui agora entramos na parte de... Que eu falei pra vocês que as estrelas são as lendas de suporte. Novo, vantagens de classe de suporte. Tá, isso aqui não precisa ler, vamos ver realmente aqui. Vocês podem pausar e ler, claro, mas o que importa são realmente as mudanças. Vantagem de classe de suporte, especialista em cura. As lendas de suporte, ou seja, todas as lendas de suporte agora se movem na velocidade total de caminhada durante a cura. Tá, então antes curava devagarzinho. Agora, não correndo, mas você anda bem mais rápido curando, tá? A quantidade de cura de remédios pequenos, remédios pequenos é bom, tá? Mas chudinho e seringas, é dobrada. Beleza? Curou um chudinho, ao invés de 25, 50. Pou! Seringa, ao invés de 25, 50. Pou! Insano, tá? Todas as lendas de suporte. E especialistas em reanimação. Não, tem muita coisa, cara. As lendas de suporte agora tem reanimações 25% mais rápidas em comparação a outras lendas, né? Ou seja, em 4.5 segundos você está restando o seu amiguinho. E ainda concede em regeneração de vida a sua unidade aliada em uma reanimação bem sucedida. Restou mais rápido, o cara foi restado, deu tudo certo, ele ainda vai recuperar a vida instantaneamente. Não, ao longo do tempo, né? Mas instantaneamente assim que ele é levantado, já começa a rilar. Este regenerador de vida restaurará a unidade aliada à vida plena, ou seja, vai indo aos poucos até ficar full. Já pode, então, ser reanimado, passa uma bateria, já, porque a sua vida vai subir. Então você fica meio que full ali, entendeu? É como se fosse um fênix pelo custo de uma bateria. Mas pode ser cancelado por dano recebido. Se receber dano, ele para de subir. Tranquilo? As lendas de suporte também receberão essa regeneração de vida se reanimadas. Então se você não é uma lenda de suporte, mas reanima uma unidade de suporte, ela também vai regenerar vida. Além disso, as caixas de abate aliadas e criação de banner agora surgem como sinalizador de ressurgimento móvel. Lendas de suporte podem ver sinalizadores de ressurgimento móveis dentro de caixas de abate. Ou seja, agora, meu, toda lenda de suporte vai ter ali um ressurgimento móvel para você ser restado a qualquer momento que você cair. Tranquilo? Coletar banners levará automaticamente um sinalizador de ressurgimento móvel e uma caixa de abate aliada. Se possível, não substituirá o item de sobrevivência atual. Ou seja, mesmo se a pessoa ali que caiu não tenha um beacon, o jogo vai colocar lá se você for uma lenda de suporte. Beleza. Isso aqui é interessante, gente. Na ranked, eu falei no vídeo passado para vocês. Agora, quando começar a partida, vai ter a distribuição de rankings para não somente você ver como que está distribuído nessa partida, os 60 players, quais são os rankings ali que você está jogando contra. Mas também para o respaldo ter um controle melhor de como está funcionando o matchmaking, beleza? Que é bastante interessante. Inclusive, na nossa conversa lá com os desenvolvedores, eles falaram que querem levar esse tipo de coisa aqui também para o modo casual, mostrando o MMR, como que estão as coisas ali. Porque, querendo ou não, eu sei que muitas pessoas vão ficar meio... Meu Deus, o que está acontecendo? Os caras vão tirar print e postar nas redes sociais e os desenvolvedores conseguem ver também tudo o que está rolando. Então, é uma maneira deles conseguirem ter mais transparência com o matchmaking, mas ao mesmo tempo, trazer um pouco mais de... Para eles enxergarem melhor como está acontecendo e ter essa preocupação de melhorar sempre o matchmaking, tá? Temos também a garra de Raptor, que é outra herança universal, cara. Agora, essa herança aqui, eu testei em um certo momento e as personalizações, as coisas, as animações, assim... Não animações que eu falo de você dar inspeção lá e ficar fazendo coisa... As animações de quando você anda, quando você mexe, quando você tira a arma, são as melhores disparadas, tá? Assim que a Cisna for lançada aqui, provavelmente agora, né? Que eu já vou lançar outro vídeo daqui a pouco. Eu vou comprar, vou mostrar para vocês, a gente vai fazer tudo lá, tá? Mas vamos lá, deixa eu ler aqui para vocês. Após 7 de janeiro, a garra de Raptor vai para a loja de Míticos, elegante, mortal e pronta para atacar. Não perca a oportunidade de adquirir essa emblemática arma corpo a corpo. Vamos fazer o vídeo depois certinho, pra gente ver como tudo vai funcionar nela, tá? Beleza, patch notes, então... Mano, é muita coisa, enfim... Atualização de balançamento, vamos lá. Sentido de batalha, que é o quê? Aquelas coisas que a respawn adicionou quando você está apartando o inimigo lá, a vida, essas coisas, tá? Melhor percepção sobre o estado da vida e feedback. Adicionada linhas de voz para quando os jogadores estiverem com pouca vida. Adicionada também linhas de voz quando os jogadores estiverem com pouco escudo. Adicionamos o aviso para curar quando os jogadores estiverem com pouca vida. E o ícone da interface de cura agora piscará quando os jogadores estiverem com pouca vida. Isso é muito legal, tá? Assim, por mais que pareça o nosso, os caras estão querendo que a gente seja uma babá e tal. Às vezes, mano, você está conversando com a galera e tal, você esquece de rir lá. Quantas vezes já não vai, sei lá, você fightou, o cara te matou, você fala, caraca, o cara me deu um spray de 200. Mas não, você estava sem shield, né? Mas agora vai ficar ali piscando e tal, vai ser mais difícil você esquecer. Melhor percepção sobre munição e feedback. Adicionada linhas de voz para quando os jogadores estiverem ficando sem munição. Contador de pente de munição ficará vermelho quando estiverem em estado crítico de munição. E posição reduzida do aviso de baixa munição na interface. Mesma coisa ali, vai ficar piscando e tal, quando está com pouca munição. Bastante legal também, tá? Cápsula de suprimentos. Devotion volta ao chão. O tempo de giro foi reduzido, enfim, ela foi nerfada, claro que agora não é mais de drop. O tiro sem mira reverso aperta mais devagar e é menos preciso. Espaço turbo compressor removido. Agora não existe turbo compressor mais, tá? A Havok entra na cápsula, uma boa maneira ali de... A Havok foi muito nerfada, a Nemesis tomou o lugar dela, né? Mas agora a Havok entrando de novo na cápsula dos suprimentos. Pode ser que a gente veja de novo a galera utilizando. Provavelmente vai ter bastante força aí a Havok, porque enfim, é uma arma de drop agora. Tiro sem mira melhorado. Melhorado. Tamanho do carregador aumentado pra 36, dano aumentado pra 19, era 18. Selecionar disparo. Esparo de feixe. Vai ter... Mano, quem lembra? O tiro alternativo da Havok vai ter aquilo, cara. Aquele raio, aquele pintinho, fazer... É aquilo lá, tá? Rotação de arma de ouro. Cargen Locker, Star, Longbow e Mastiff. Atuações de jogo. Estações de criação. Todas as lendas agora podem criar cartão de banner. Agora não é só mais suporte. Se tiver um suporte do time, beleza, você podia. Agora qualquer lenda, mesmo tendo suporte, capta o cartão de bolo. Redefini... Calma aí, calma aí. Dicção, dicção. Falhou. Redefinição da arca de itens. Se o jogador estiver perto de uma arca de itens durante a fase de reinicialização, essa arca de itens agora jitará os itens anteriores, mesmo que a arca não tenha sido aberta recentemente. Arcas de ouro agora geram menos peças de espólios de ouro. Realmente, tava muito roubado isso aí, tá? Mas beleza. Atualizações da arca mítica. Agora podem ser rastreados e marcados através de paredes com mais facilidade. Lógica aprimorada pra considerar se arma que você já possui uma arma de ouro. Em vez disso, concede uma melhoreira diferente. O local agora anunciado antes de surgir. É marcado nos minimapas e mapas completos e um aviso emitido no jogo. Tempo pra abrir reduzido para 10 segundos. Era 11. Ícones da arca mítica atualizados para maior clareza e consistência. Claro, essas arcas são extremamente fortes. É tipo um bagulho absurdo, assim, não sabe? Se você abre o negócio, vem Krayber, vem a quimbo dourada, vem... Nossa senhora, vem um monte de coisa. Então, realmente, tem que ser um negócio assim. Mano, avisa antes, faz um evento top. É isso aí, tá? Munições, acessórios e encaixes. Carregador reforçado, agora ativa com zero munição. Antes você tinha que carregar com uma, duas ou três munições, né? Pra ativar agora. Com zero munição acabou tudo pouco, tá? Carregado, reforçado. Agora serve pra senti, entendeu? Gerador de escudo de arma, tempo de recarga reduzido para 10 segundos. Era 12. Reduzimos a taxa de aparecimento. Munição de ponta-martelo, também reduzimos a taxa de reaparecimento. Armas. L-Star, furbufada. Dão aumentado para 18. Carregadores de ouro agora reduzem o tempo de resfriamento mais do que carregadores ruídos. Avisamos as animações de resfriamento. Longbow, dano aumentado pra 60. Vamos ver isso aqui, se vai ter alguma influência aí no meta. P-2020, apenas a quimbo. Tiro sem mira melhorado. Rampage, estado revolucionado ali, quando você dá uma nabolizada nela ali com a Thermite. Aumentamos a taxa de decadência, custo reduzido por disparo, capacidade energizada aumentada significativamente. Isso é a palavra falar rápido. Carregar a Rampage com sucesso com uma granada de Thermite também ativará uma recarga. Recarga, 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 perfeito, perfeito. Sentinel! Carregar a Sentinel com o carregador reforçado, equipado, sobrecarregará o próximo carregador como se fosse uma recarga potencializada. Cara, isso aqui é simplesmente sensacional, tá? Você coloca o Hop-Up ali na Sentinel e recarrega, ativar ali o carregador reforçado, o próximo pente inteiro é como se você tivesse usado aquela, o Shield Cell, tá ligado? Muito legal essa mecânica, velho. Capacidade energizada aumentada, aumentamos o tempo total de energização e carregar com sucesso Sentinel como a célula de escudo também ativará uma recarga. Spitfire, dano aumentado pra 19. Isso aqui pode causar uma... Um reboliço aí, tá? Peacekeeper, funil, agora carrega mais rápido. Triple Take também, o funil carrega mais rápido, a cadência de tiro levemente aumentada. Lendas! Lendas de suporte, novas vantagens de classe. Especialista em cura, já falei pra vocês. Especialista em reanimação. Uhum. Tá, se tem um setor de restrimento móvel, são gerados para fabricar banners e dentro de caixa... Tá, isso aqui é tranquilo, já lemos lá em cima, tranquilo. Conduit, velocidade da salvadora. Isso aqui é a passiva, super interessante, agora ficou, tá? Agora funciona em caixa, você já bate replicadores aliados, quando o banner pode ser recuperado. Basicamente, gente, deixa eu resumir tudo isso aqui. Antes, a Conduit, quando tinha um aliado muito longe, ela ativava passiva e ia mais rápido, tá? Agora não precisa ser aliado. Pode ser assim, quando vai craftar algum banner, tiver um crafter ali perto, ela vai mais rápido. Se tiver uma caixa de abate, vai precisar pegar ali o banner do cara, ela vai mais rápido. Então agora a passiva vai ativar em todos os modos e não tem mais limite de alcance. Se ela tá lá do outro lado do mapa, tem alguma coisa que pode ativar a passiva dela do outro lado do mapa, ela anda o mapa inteiro na mesma velocidade. Crypto! Drone de vigilância, agora recebe dano do anel. Cara, eu tinha falado isso aqui muito tempo atrás, pra parar com essa patifaria dos Crypto ficarem invisíveis, né? E pra não... obviamente pra ficar invisível, precisa do drone estar vivo. Se o drone ficar vivo, o que eles faziam? Escondiu o drone lá no gás 4, 5, entendeu? Agora, o drone toma dano do anel. Beleza? 10% por tique do anel. 10 tiques, quebrou o drone. Melhorias fora da rede. Jogadores de dentro de 20 metros do Crypto agora poderão ver um fraco efeito de piscar de camuflagem a cada 1.5 segundos pra ajudar a identificar Cryptos escondidos nas proximidades. Ainda tem isso, hein? Até que eu não tinha visto. Então a cada 1,5 segundo vai dar uma piscadinha assim, só pra evitar os Cryptos ratão mesmo, que não merece ganhar o jogo, o time caiu, pô, o cara ficar lá invisível, é óbvio, é meio que injusto mesmo, tá? Alcance e volume do áudio de camuflagem foram aumentados. Gibraltar, gente, agora vamos lá, hein? Agora o momento. Toma de proteção. Reduzimos o tempo de recarga para 17 segundos. Era 30. Quase metade, irmão. O doma, uma das habilidades mais fortes do jogo. Não são mais destruídas pelo pen do Crypto, a ult do Crypto, ou pela bola de demolição da Meg. Melhorias do Jiba, nível 2. Recomeço, removido, tiros, 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 removido. Novo, grande irmão e tal. Melhorias. Bolha BB, agora reduz a carga para 12 segundos. Era 25. Meu Deus do céu, cara. Essa bolha BB vai fazer sucesso, tá? Recomeço. Reanima unidades aliadas para 50 pontos de vida. E você pode escolher também aqui, ó. Recarrega automaticamente, escopeta está derrubada. Grande irmão. Aumenta o raio de suprema em 20%. Escopetas rápidas. Mova-se mais rápido com escopetas e recarrega automaticamente na derrubada. Nossa Senhora, será que teremos meta de gibão? Não sei, porque vocês vão ver o Newcastle ainda, cara. O cara virou um semi-deus. Horizon, melhorias. Coleção de baterias, removida. Ah, vou ler aqui embaixo direto, tá? Coleção de bateria. Isso aqui mostrava a quantidade de baterias escudo nas caixas de abate. Não existe mais. Agora temos aqui, ó. Direto da fenda. Pacotes de baterias. Mais uma bateria por acúmulo. Você pode carregar duas baterias ali, né? E exibe a quantidade de baterias nas caixas de abate. Mirage. Animação da festa. As barras de vida não aparecem mais durante a suprema para revelar o Mirage real. Graças a Deus também, né? Melhoria nível 2, tá? Isso aqui foi removido. O que era? Milagreiro. Reanima unidades aliadas com regeneração de 75%. 75% de vida, né? Não 1%. E agora ele tem o pacote de baterias. Pega uma bateria a mais e exibe a quantidade de bateria na caixa de abate. Newcastle. Vamos lá. Vocês estão prontos? Tranquilo, gente? Não se assustem, tá? Eu avisei vocês desde o começo. Newcastle. Escudo móvel. Ou seja, a tática dele ali, que você pode movimentar o escudo. Não leva mais dano. Já começou assim. Primeira frase. É indestrutível o bagulho agora. Segundo. Agora pode ser reposicionado mesmo quando o Newcastle é derrubado. O Newcastle morreu, tem o shield. Ele pode se proteger morto. Clicando no shield pra vir. E o shield não leva mais dano. Calma. Não chegamos nem na metade. Resgate de feridos. Que é a passiva. Nível de escudo de reanimação aumentado de 50%. Branco era 200, foi pra 300. Azul era 300 de dano, 450. Roxo era 500. Você tinha que dar 500 spray pra quebrar o bagulho. Agora é 750. Tá bom pra você, cara? Agora aqui, ó. Melhoriza nível 2 e 3. A gente vai ler aqui, tá? Porque é isso aqui. Explica isso aqui. O efeito regeneração dura 15 segundos e o dano pausa na regeneração por 2 segundos. Quando você tá... Enfim. Onda de choque. Isso aqui é o que era nessa Season. E essa aqui é na Season Nova, tá? Escudo espesso. Os pontos de vida do escudo móvel aumentado em 250. Agora. Não precisa mais aumentar porque não toma dano. Agora é isso aqui, ó. Corrido do herói. Aumentamos a velocidade de movimento ao reanimar. Tranquilo. Ou seja, já tem a passiva de classe pra reanimar mais rápido ainda. Onda de choque nível 3. Dá pra escolher entre 2, né? Reanima unidades aliadas com regeneração de 75% de PV. PV da Muralha de Castelo aumentado em 250. Aumenta a duração de energizado pra 3 minutos. Agora é o seguinte. Salvador Supremo. Aliados no alcance do impacto ganham regeneração de escudo por 15 segundos. Tranquilo. Beleza. Agora esse aqui. Não, a Fortaleza ainda existe. Tá. A Fortaleza ainda existe. Tranquilo. Mas tem um bagulho aqui, eu acho, hein. Cadê? Deixa eu ver. Corrida do herói. É isso aqui mesmo. Aumentamos a velocidade de movimento ao reanimar. É isso, cara. É isso aqui que eu ia falar pra vocês que eu li e eu acho que eu nem toquei. Mano, além de você agora ter um escudo de recuo que tem muito mais vida, você pode escolher essa corrida do herói e você ainda, além de ressar o cara andando, vai aumentar a velocidade. Ou seja, já era, irmão. Não dá. Antes você corria atrás do Newcastle ressando, que ele tava de costa ali, pra tentar matar ele. Agora, irmão, o cara vai virar o Seninha. Tá ligado? O Newcastle virou um semideus. O Newcastle virou um semideus. Isso aqui é extremamente absurdo. Assim, na teoria. Na prática, a gente vai ver que tá meio absurdo. Não tem como não ser absurdo. Revenant. Sombras forjadas. Escudo agora regenera até 50 pontos de vida, em vez de atualizar estanteramente após um atraso de 3 segundos. Watson. Melhorias nível 2. Antes era o quê? Reanima unidades aliadas até 50 pontos de vida. Agora reanima unidades aliadas mais rápido e com regeneração de pontos de vida. Modos. Aqui está o Royale original, que é o Apex de 2019. Viagem no tempo e tal. Mudanças gerais, gente. Basicamente, eles pegaram o Apex como foi lançado e colocou lá. Então temos as mudanças, assim. Quem nunca jogou o Apex na Season Zero? Mano, você vai entrar nisso aqui e vai ficar perdido porque muita coisa diferente. Vamos lá então. Mapas e desfiladeira do Rei original. Itens e espólios ali e loots originais. Os jogadores caem sem equipamento de cura, que antigamente não caía. Caia sem shield, caia sem nada. O Evo não existia, era só shield coloridinho no chão ali. Dano do anel original. Mudanças de lenda. Não existe perk, vantagem, não existe isso. Cada lenda teve a maioria de suas habilidades e estatísticas revertidas. Ou seja, a maioria, então não foi todas, tá? Olha que legal agora. A gente dá pra fazer bunny hop, velho. Uma técnica de movimento que a gente utilizava muito na Season Zero, que os caras tiraram. Dá pra fazer o punch boost. Que você ia socando o chão e ia ficando cada vez mais rápido. Ou seja, mano, até os bugs, os caras voltaram, tá? Pode saltar infinitamente nas tirolesas. Hoje a gente tinha três, né? Saltos, depois você caía. Agora é infinito. É realmente o Apex do jeito que era, gente. Os escudos não são regenerados automaticamente, porque isso era passiva. O escudo dourado. Alterações de equipamento. Os itens e equipamentos acessórios têm sua configuração original. Então, os itens de ouro também voltaram, gente. Temos o knockdown shield. Você se auto-reanima. Mochila dourada, você cura mais rápido. Isso aqui era muito roubado. A bateria era tipo 2, 3 segundos pra rodar. Blindagem dourada, você executa. Finaliza, né? E recupera a vida, tá? Capacidade original do recarregador. Sem mira laser. Encaixes originais. Os capacetes. A munição no inventário. Beleza. Alterações de armas. Acessórios originais equipados com a arma. Tem mais aqui. Deixa eu ver aqui. Revertido. É, o dano de headshot agora é 2.0 igual era. As caixas. Até as caixas aqui. Era Mastiff, Kraybear e Alistair no começo. Os caras voltaram nos drops. Caraca, mano. É assim. Eu não sei, cara. Eu não sei. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quiro direto. Reanimação. É um novo modo de jogo. Novo modo de jogo não. É o modo de jogo que tá rolando aí faz tempo. Mas temos aqui o que eles incluíram. As relíquias da fenda. Rotações de fim de semana. É isso aqui que tá rolando. Trios, reanimação. Também é um modo aí que fez bastante sucesso. Os caras tão mantendo bem aí. Tô incluído aí as relíquias da fenda. Rotação no final de semana. Relíquias da fenda. Vamos lá. O que que é relíquias da fenda, cara? Você destrói lá, pega alguns itens. E tem coisas aqui, tá? Temos armas e temos equipáveis nas armas. Primeiro você pode equipar e vai vir reforço. Flutuar. Você equipa isso aqui. E quando você mira no ar, você flutua. Reflexo do vazio. O dano que derrubaria você, se você tá equipado com esse reflexo do vazio, o cara quando vai te matar, quando você vai receber o último tiro antes de cair, abre um portal e você volta no tempo, tá? Super interessante isso aqui. Regeneração reativa. Regeneração de vida, barra de escudo ao longo do tempo. Tipo o Octane, só que tanto de vida quanto de shield. Cura de esquadrão. Quando você utiliza a bateria e tal, cura todo mundo ao redor, não só você. E Nessis. Você invoca uma Ness. Um amigo Ness lá que fica batendo os outros. Armas de relíquia. Quando você quebra e vem arma, pode vir alternator de relíquia. Ou seja, aquela alternator que era extremamente quebrada. Um disruptor, tudo lá atrás. Jesus Cristo. Isso aqui vai... Sei lá. Ainda bem que é só um casual, tá? Mastiff relíquia. E a Mastiff lá de trás. L-Star relíquia também, mesma coisa. E Spitfire relíquia também lá de trás. Mano, a Spitfire era muito forte lá atrás. Agora sai de novo. Wingman relíquia que tem, mano, 12 munições. Dá um dano massivo. Atira rápido pra caramba. Parece uma metralhadora de wingman. Frawler relíquia que tem ali o disparo automático. Temos a Scout, o Repeater, que não tinha, mas agora vai ter. Jogadores se curam com uma porcentagem de dano causada em inimigos e monstros. Tá certo, cara? Você cura um pouco. Um life steal, tá? Rotações... Ah, arma especial, claro. EPG1. Disparo único. Lançador de energia direta com propulsão. Ou seja, mirou pra baixo. Pô, você cura também. Além de dar um dano massivo ali à frente. Como se fosse uma bazuca do futuro. Pra quem não entendeu, tá? Rotação de mapa. Distrito saiu, hein? Lua quebrada, zona de tormento e confins do mundo. Temos mixtape aqui os mapas. Arenas ranqueadas. Mudou o custo de entrada. Platina era 55, foi pra 45. Diamante era 70, foi pra 65. Mestre era 100, foi pra 90. Tá? Mestre e Predador. Aqui, aquilo lá que eu falei. Mostra as habilidades e tal. Gráficos, a gente já chegou aqui de novo. E é isso. Gente, eu tentei ser o Eminem aqui. Falar rapidão, pô. É muita coisa, muita alteração. Tem algumas coisas interessantes. Outras coisas que eu quero muito ver. Se os caras vão manter desse jeito. Porque parece que tá meio forte demais. Mas é isso que temos para agora. Por enquanto, daqui a pouco eu vou entrar no jogo. Já lanço mais um vídeo. Então se inscreve. Deixa seu like. Comenta o que você achou. Já voltamos. Valeu. Falou. Falou.